E aí, aqui é o QG, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer aqui rapidinho a dica pra você passar aí o evento, né? Teatro Mecânicos, ainda falta alguns dias ainda pra tá acabando. O time que eu vou levar aqui é a Sucross, pra empurrar. Tem uma hora que vem os bichos bem rápido, com habilidade aqui ela dá uma empurradinha. E a Bárbara, pra tá molhando a galera ali, beleza? O importante é que você tá sempre levando um time aí pra tá aplicando reação elemental. Aqui tá basicamente full a galera do catalisador, né? A Bárbara, que tem a Ionfeia, a Sucross, só faltou o de gelo, a gente não tem nenhum personagem de gelo, eu acho. Mas enfim, vamos começar aqui. Eu vou puxar num mais facilzinho. Dá pra gente ensinar de buenas. Então esse é o time, e vambora. Bom, basicamente você vai pegar somente um elemento, beleza? Eu tava tentando com o Electro, e mesmo aqui passou alguns, passou acho que uns 6. E eu tentei com o Pyro, e mano, teve uma hora que tava dando 27 mil de dano cada tiro. E tava muito bom, mano. Então, vamos já começar aqui, ó. Eu gostei de aplicar esse daqui, ó. Esse aqui que aumenta o dano, esse Arcano, né? Aí, como seria bom se fosse outro aqui, mas como não tem, vou colocar ele aqui na frente. Vou experimentar colocar ele aqui na frente, acho que vai ser bom. Esse daqui, ó, que ele reduz a velocidade, é boa vontade. Vamos colocar ele aqui, e tá com a Pyro, mano. Beleza? Acho que aqui por enquanto tá de boa. Já dá pra começar. Se não vão chegar aqui, não. Se chegar, a gente dá um jeito. Vamos ver aqui, então, é... Por que colocar só um elemento? Porque você, quando você pegar os que tão em promoção, aqui assim, ó. Vai, às vezes, ele dá um downgrade. Ele dá uma queda em outro elemento, né? Se você tiver aí. E aí, já aqui não. Então, o máximo aí, ele vai... Ele não vai causar muito problema pra você. E aumenta o ataque aqui. Diminui. Dois de ataque, parece, né? Não consegui ler muito rápido. Dá uma olhadinha aqui também, pra ver se tem a boa vontade e o arcano. Que, às vezes, é bom também. Aumenta a proficiência. Eu vou aumentar a proficiência. Sempre falo errado. Porque eu vou aplicar a água com a Bárbara, né? Aumenta o perímetro de detecção. Ótimo. Não deu mais. Vamos começar aí. Puxa aqui a Barbarinha. E é isso aí, mano. Entendeu? Dá pra, dá pra colocar, acho que até aqui, assim, de, 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 torreta. Então, dá pra ir bem tranquilo. Essas logo do início, não bastante. Ó, vocês podem ver. Estão matando direto, né? 9 mil de dano. 9 mil. Vamos aplicar a água nesse aqui, ó. 17 mil. Então, é absurdo, mano. Absurdo o dano que dá. Ó, 17 mil 900. Tendo que o Electro, 11 mil ali. O Electro tava dando, tipo, 7 mil, 8 mil, 9 mil. Então, o Pyron é absurdo, mano. O Pyron realmente é o elemento mais quebrado aqui do jogo. Eu preciso aumentar a velocidade. Isso aí, mano. Vamos aumentar aqui dentro. Detecção, perímetro. Fusão de dano. Beleza. Ataque... Mísseis. Esse início não é muito bom. Logo no início. Fusão elemental. Suficiência, beleza. Quanto esses carros estão morrendo ali, mano. Perímetro de detecção, beleza. Vai ser bom pra quem tá aqui atrás. Vambora, vambora. Essas primeiras torres dá pra aumentar. Tô esquecendo de ver ali, mano. Velocidade, boa. Velocidade, isso é muito bom. Floro racial. Acho que é de gelo, né? Como a gente não tem. Acabou da sua bola aí, mano. Então vamos iniciar aqui. Temos coletos de 14 torretas. Até agora não passou ninguém, mano. Tá causando um dano brabo ali, hein. Ó, sucrose pra empurrar. O cara corre, mano. Aplica água e dá ali. 18 mil ali, tá aplicando. Deixa sucrose aqui de novo. Esmaguinha chato, mano. Aqui dá água aqui, ó. Então aqui já dá pra puxar aqui, já, ó. Tem que ficar de olho. Ó, esses... Se deram a mão e corre, mano. E é eles que me passam, mano. Então eu preciso colocar mais melhorias. Vou colocar aqui os... Braceteco. Passou dois, um lá e um cá, mas não tem problema não. Pode passar 25. Um pouco aqui mais... Facial não tem, então tá de boa. Então tá. Vamos esperar aí e lá ver os meninos, mano. Lá ver os meninos. Ah, não ficou não, mano. Melhor que a gente tá normal. Do mirando só. Boa hora eu sei do меня. Diapção comigo. é bom e não deu né eu vou e não deu é o p aí para o nível 7 aí pessoal voltando aqui para dar uma dica zinha é eu percebi que o eletro acaba sendo melhor porque vocês viram ali que o pairo ele acabou errando muitos tiros porque os bichinhos ali rápido vão correndo e acaba errando os tiros o eletro não tem isso né e acaba sendo melhor porque a yang fei as habilidades dela caem sobre eles e faz com que eles caem no chão então os que estão mais rápido ali né tanto o ataque carregado né aqui o bolinha ou r2 no caso o e aí para vocês o ataque carregado normal então atrasou bem mais os móveis então vamos colocar aqui outro na 35 já tá bem forte do certo nem acaba atrasando eles aqui ó então tá muito massa mas bem melhor então acho que assim quando o início do vídeo eu falei que que não tava sendo bom eu testei não tinha sido bom só que eu acho que varia né que eu falei a sorte também nas cartinhas também muda bastante e é isso o raio ele meio que passa assim nem vai conduzindo assim já o fogo né até os tiros acaba errando bastante e vamos ver agora esse aqui sim vai melhorar a mãe então tá aqui tá bem massa mano é eu tô aqui na fase eu acho que a fase 6 a fase 7 e eu não sei porquê antes é isso é que ele não estava travando e agora quando é agora eu tô vendo que os caras estão paralisando antes eu não tava reparando isso rapaz dá um choque aqui brabo em você conseguiu pelo menos uma cartinha aqui eu acho que acho que é bem massa hein vamos juntar e vamos ver como é que tá agora o vídeo vai acabar ficando longo mas eu espero que fique um pouco completinho e ajude a galera a gente vai atrasar bastante e já mudou causando 10 mil de dança eu tenho que me afetar o fogo né pra ter um prazer não sei como é que tá aqui acho que não passou ninguém ainda mano não passou ninguém lá no 2 tava passando todo mundo e aqui eu tô no 6 no 7 eu acho eu não consigo ver muito ataque básico beleza quero mais tá causando 10k mas quero mais fortalece ataque básico boa é tudo a questão de sorte eu tô pegando bastante ataque agora mas em questão de velocidade de ataque o elétrico é bem mais rápido vamos ver aí nossa vamos ver como é que tá o estrago aí o bicho já nasce morto olha isso 33 mil caraca véi meu deus o bicho já tava nascendo morto mano mas enfim acho que desde o primeiro eu descobri essa estratégia foi acho que na fase 3 ou foi na 2 então desde então eu venho usando sempre o eletro foi inventar de mudar para o pai ali me arrependi mano na fase 2 também o coro na primeira parte do vídeo ali passou vinte e poucos nem sei se eu vou deixar aquela parte acho que eu vou cortar mas o acho que eu vou cortar mas resumindo o fogo ele tava errando muito tiro os bichinhos tava muito rápido e mano o eletro destruiu cara e fica aí a dica né se você tiver um foi então perfeito ela atrasa bastante a casa mais que eu acho que era a fase 6 ela atrasa mais que a sucrose até só tava esquecendo de ficar atacando para ter o ataque carregado dela mas é isso aí mano espero ter ajudado aí e se você curtiu deixa aí mano se souber de algum amigo aí que tá passando aperto aí no finalzinho do evento manda esse vídeo pra ele lá e se você testou outro elemento deixa aí embaixo nos comentários também pra gente tá sabendo beleza pra gente tá testando aqui até o finalzinho então tem alguns dias ainda tem 7 dias tem uma semana beleza vou ficando por aqui até a próxima valeu falou